Música É, literalmente esse ano foi uma tristeza para vários brasileiros Você sabe né, perdemos a copa para a Argentina E atualmente agora perdemos o Rei Pelé Mas hoje a gente não vai falar de notícia triste E salve salve rapaziada hard Hoje a gente vai ver os melhores momentos, coisas que aconteceram nesse canal E algumas teorias que vão vir no ano que vem Que é quase daqui a pouco Bom, a melhor teoria que eu vi que vocês amaram é o One Dragon Box EXD Ah, como não amar essa teoria Já que dá até para escrever um livro para você ver Tem tantas partes que o pessoal não cansa Porque a história é bem trabalhada Sempre focando os quatro universos Mas as melhores teorias desse ano foram essas que estão aparecendo na tela Porque são as que mais bombaram E a maioria do pessoal acabaram conhecendo o canal graças a essas teorias Que todas eu vou terminar Algumas eu terminei Mas a melhor teoria que foi Vamos dizer assim, zoeira Que todo mundo gostou Foi a do Neymar Eu pretendo trazer o último episódio Só que Não por agora Mas em breve eu vou lançar O cara é foda, patroa Dificilmente hoje a gente vê bastante teóricos Não é igual mais antigamente Mas graças a minha parceria que eu fiz com alguns canais Eu consegui trazer novidades nesse canal Como música Mas ano que vem vai ter muitas coisas a mais nessas parcerias Também eu não posso me esquecer de duas teorias que eu amei acompanhar Desde o primeiro lançamento Uma é do canal do Goten Lógico que ele mudou de nome Mas o link dos dois canais que eu vou citar agora Tá aí na descrição A teoria dele eu amei Principalmente o Ova Mas a do Monster A do Monster é sensacional Ele mudou toda a trajetória de Dragon Ball E ainda fez o vilão O Goku Black Você tem que assistir Não vou ficar dando muito spoiler não Você assiste lá Mas Hoje em dia a gente fica pensando Quem é mais forte? Goku? Lendário? Raimari? Ou Goku Black Zumbi? Não sabemos? Deixa aí o seu voto aí embaixo nos comentários A teoria que eu mais amei fazer nesse ano Foi a do Scooby Doo Porque é a primeira vez que eu fiz teorias com um desenho E também com um jogo Eu queria continuar escrevendo mais histórias Pra essa teoria Só que Por agora não Porque É bom você aguardar Novas histórias estão chegando No próximo ano Muitas histórias E principalmente as histórias que vocês escolheram No final do vídeo vai aparecer as teorias que vai ter nesse canal Agora eu vou ler alguns comentários Como esse aqui Que ele pediu pra mim fazer o Goku Em DXD Mas Ele tivesse um relacionamento Vamos dizer assim Com um vampiro Não daria muito certo né Nada contra Mas É uma coisa viajada A próxima pergunta é Do Pedro Ele quer que eu faça o Goku atual do mangá Em The Boys Não daria muita graça Já que o Goku atual Ele solaria todo mundo E não dá pra escrever um bom roteiro assim A próxima pergunta é Do Zoro Solador Mas Eu fico me perguntando uma coisa Porque todo mundo comenta Primeiro a comentar Primeiro a chegar O que será que vocês ganham Fazendo isso Mais engraçado é Eu não vou falar muito Do próximo comentário Porque Meio que eu Concordo e discordo Eu gosto só de Naruto E Naruto Shippuden Só que O anime de Boruto É ruim Mas o mangá É excelente E também Não podemos esquecer Que esse ano Teve uma teórica Que bombou Que foi a Tia Chelsea Quando ela chegou Eu pensava que Ela não ia crescer Quando ela postou O primeiro vídeo dela Ela bombou no Youtube Além de ser A primeira teórica Ela veio com uma ideia Original Que veio só dela Ela editou Ela fez as partes dela Ela escreveu o roteiro Do Ban Em Akamigakyu E pior Que o vídeo Tá muito Pra iniciante Mas ficou ótimo Se você não conhece O canal dela Tá aí na descrição Ano que vem A gente vai trazer Teorias com Algumas séries Alguns filmes Por aí vai Não posso revelar agora Mas vou trazer Várias coisas Entendeu? Bom Agora eu só quero agradecer Obrigado por você Obrigado por assistir Obrigado por assistir até aqui Foi um ano bom Conseguimos 9k e meio E agora você E agora você vai ver Que esse canal Que esse canal não é meu E sim de vocês Eu faço vídeo Pra vocês Enquanto tiver um ou dois Assistindo Eu vou continuar Fazendo vídeo Mas que porra é essa E agora você vai Oh, dance, 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 dance above my head